é muito bem senhoras e senhores hoje o vídeo é sobre esse airpods da tws então hoje a gente vai falar um pouco sobre eles a gente vai analisar e ver se vale a pena ou não se você tem muito cacau você compra na apple se você não tem você compra o i12 que vai atender muito bem então vamos lá vou começar o vídeo de hoje com um box desse 12 aqui lacradinho aqui lacradinho não é que eu já rompi o lacre na caixinha eu vejo todo mundo aí metendo pau nesses fones que não presta cara é é mete o pau né mas vai lá na academia que tá todo mundo usando e não é todo mundo que usa da apple não tá até porque a qualidade desses fonezinho aqui da concorrência é bem legal comparada em relação ao preço né então vamos lá pessoal então vamos abrir aqui esses airpods aí ó aqui dentro já vem o airpods de cara e aí já vem o manualzão aqui ó aqui ó o cabinho aqui ó você pode ver que o cabinho dele aqui é é praticamente não ele é é igual o cabo do iphone correto que o manualzinho aqui ó o manual aqui é você que fala em inglês você vai conseguir entender muito bem e se você não fala inglês você fala chinês mandarinho também vai ter aqui ó então vamos logo aqui de cara aqui vamos ver aqui os airpods e pra você que não sabe esse aqui é o case né que esse case aqui tem os airpods dentro e esse cabinho aqui ó serve para carregar a case certo então a case tem uma uma bateria e os airpods tem uma bateria também então você vai carregar a case e a case carrega os fones certo depois a gente vai falar mais um pouco aqui como que funciona como quem sabe que tá carregado completo ou não eu já esquecendo aqui vamos ver aqui a questão da compatibilidade aqui é a compatibilidade dele a compatibilidade dele é com Android Android com iOS e com qualquer outro tipo de aparelho aí que tenha Bluetooth né o legal desse fone aqui é que em relação aos outros das versões anteriores o i9s e o i8x esse aqui você vê a a música na mesma hora que a boquinha mexe já o i9s ela tinha um atraso lá né no chip dele que o cantor mexia boa que a voz ia sair a voz já saía lá na frente esse aqui já foi resolvido o problema colocar um chip aí parece que se eu não me engano é 5.1 5.0 e ele já tá rolando de boa aqui aqui na caixinha dele aqui ó essa versão aqui é a versão mais atualizada a versão anterior era assim ó i12 TWS essa versão aqui atualizada é i12 TWS e doble aqui ó 5.0 que eu tava falando para vocês e aí continua você pode ver que esse esse que dizia muito bonitinho né né que tem uma partezinha de metal aqui ó ele tem esse botãozinho aqui ó esse botãozinho aqui serve para você ó apertou e ele começa a carregar os fones creio que está descarregado aqui a case né mas é muito bonitinho olha só eu não gosto gostei muito aqui porque eu fico toda hora fazendo isso aqui ó mas eu já percebi que ele é bem durável não tem problema nenhum mas não indico não você ficar abrindo e fechando mas é bem acabadinho bem feitinho bem parecido com os airpods da apple o fone praticamente igual olha só igual eles são agora é com touch né ele não tem mais aquele botãozinho como tinha nas versões anteriores agora é touch triscou já vai fazer as funções e abrindo aqui ó já tem os dois fones vizinhos né do i12 tws eles são ó com imãzinho ó já tô com imãzinho pra fazer o carregamento lá dentro ó tem dois polos que vai conectar aqui ó nessa basezinho aqui do dos fones e ó ó ó evitando de ó que eles caiam na case elas não vão cair então bem legal né que os dois fones vizinhos massa ele tem um led bem aqui ó tirando aqui os dois fones vizinhos ó e aqui ele tem um led aqui ó para indicar que tá carregando porque ela descarregar lá dentro tem as duas basezinhas que sim é se e tocam aqui nesses dois polos ó e faz o carregamento dos fones ó e fazendo a comparação aqui com os airpods com fio aqui é da apple mesmo originais eles são são bem parecidos ó você pode ver aí ó ó olha aí pode ter um risquinho mais fininho ele tem um risquinho mais largo e isso aqui é o original com o cabo mas eles são bem parecidos eles são é o airpods mesmo da apple original ele é mais larga assim também né desse jeito modelinho aqui eu não tô com original aqui que eu vendi o meu é a gente pode ver aqui ó é mais é mais comprido né o o sem fio bluetooth e 12 aqui é mais fininho mas aqui porque que esse aqui é mais lá porque que tem que comportar a bateria né vocês podem ver aqui ó que ele já tá funcionando aqui ele já pariu então pessoal esses são os airpods vamos aqui coloca aqui ó vocês verem como é que faz o carregamento dele ó a case como a gente viu ela não tem mais carrega tá sem carga o que que a gente vai fazer eu pego aqui meu carregador cortar colocar aqui o cabinho dele e vamos botar aqui a case ó e a carregar ó lá e ela fica vermelhinha assim ó pessoal e quando apaga ela tá com a carga completa ó ela fica com a luzinha vermelha assim mas quando a ela carrega completo a case se você quiser dar a carga só na case assim você tira você tira o fone ó se você quiser dar a carga nela completa quando apagar ela tá com a carga completa aí você coloca o fone e agora se você quiser deixar também os fones já carregando junto ó ó você pode ver aqui ó que acendeu duas luzes vermelha ó ó ó vai acender a vermelha e então eles estão carregando quando eles ficarem apagados ou azul dependendo do modelo de vocês aí é é significa que estão já com a carga completa também então é assim que funciona o carregamento pessoal quando apagar ou ficar azul dependendo do modelo do idoso que vocês vão pegar é significa que está carregado vamos tirar aqui ó só para vocês verem ó ó ficou a luzinha aqui ó piscando indicando que está carregando ó cara o airpods daí é desse mesmo jeitinho tem uma luzinha aqui ó cara é muito parecido muito parecido mesmo entendeu muito parecido mesmo então eles estão carregando aí ó você pode ver que um tempinho que eu coloquei aqui ele já pegou uma carguinha na bateria então é assim que funciona a parte de carregamento bom então vamos para o processo de conexão do idoso como que funciona você vai tirar aqui ó ele já já tá com a luzinha piscando aqui ó porque ele está é vamos ver aqui ó ó só tá um lado piscando então significa que ele já parearam aí você pega o seu celular aqui ó e ele pareia muito rápido muito rápido mesmo você liga o seu bluetooth aqui e funciona tanto para o iphone quanto para o android ele funciona nos dois aqui ó já apareceu aqui você clica aqui ó e vamos aguardar parear e pronto já está conectado ao seu fone e olha aí pessoal ó não fica nenhuma luz piscando pessoal perguntar mas fica piscando vou para academia para essa hora de natal não não fica só fica até o momento de você conectar tá conectou já era não acende mais nada não pisca mais nada aqui ó já tá conectadinho vamos ver se tem alguma função aqui ó aqui ó você você clicando aqui nessa catraquinha aqui da da conexão você pode selecionar o que que você quer que ele faça mas se você quer para receber chamadas caso você não queira para receber chamadas você vem aqui desabilita certo você desabilita que aí quando tiver chamadas ele não vai jogar para o fone vai ficar tudo no seu celular se tiver habilitado aqui vai para o fone mesma coisa ah se eu quero só para ouvir música deixa habilitado essa não só quero para então você escolhe aqui certo pessoal então é desse jeito que funciona tanto no androide quanto no ios é assim que funciona a conexão dele você vai no bluetooth faz dessa maneira e já está conectadinho e não vai piscar nenhuma luzinha então pessoal agora vamos fazer uns testes aqui de de como que funciona a parte de do touch dele né vamos testar aqui ele funciona dessa forma tanto para as músicas que tiverem no seu celular pelo player do celular ou pelo spotify vamos tentar aqui pelo spotify eu vou escolher aqui uma lista aqui ó Gustavo lima aqui essa lista aqui aqui está perguntando ordem aleatória vamos abrir aqui ó e aqui ó vamos ver olha aí está tocando aí ó vamos ver aqui ó dá para vocês dar ó tentar ouvir um pouco aí ó o som é muito limpinho muito limpinho o som muito massa mesmo gostei bastante do som dele bem limpinho não distorce e aqui pessoal ó vamos lá testar o som touch ó tá vendo aí ó que tá rolando a música aí ó vamos tocar uma vez pausou olha lá play tocou uma vez pausa tocou outra vez play é trocar de música e aí e aí e aí e aí olá e você toca duas vezes e aí eu vou para ele passar de música e você toca três vezes para ele retornar a música olá ó mudou de música tocar duas vezes uma duas i olá mudou de música o e aí tocar uma vez Ó, uma vez Pausa Certo? Então é assim Tocou uma vez, pausa Tocou duas vezes, passa de música Tocou três vezes, retorna a música Então pessoal, só mexendo mesmo É que você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas Mas um básico pra você saber o que ele faz Eu já estou dando pra vocês aqui Os fones são muito massa O som dele Como eu posso dizer É um som muito limpo Não distorce Não distorce Tem um grave bom Não é um grave igual do Airpods Não é do Airpods Mas ele tem um grave bom Custo-benefício vale muito a pena Cara, você vai pegar R$ 900 e comprar um Airpods Você pode pegar aqui R$ 250 R$ 200 Dependendo do lugar que você comprar Você encontra ele de R$ 200, R$ 250 Eu já vi vendedor vendendo até de R$ 350 Mas se você pesquisar bem legal Aí você encontra de R$ 200, R$ 250 Preço bacana aí O fone é bom Dura em torno de duas horas No volume alto Já testei na academia A case dele aqui Dá pra dar umas três cargas nele Sem você precisar carregar ela Certo? A minha tá carregando aqui Dá pra você dar umas três cargas nele Então é isso aí Pessoal, olha aqui Vamos colocar o fonezinho lá na base Quando você coloca ele na base Ele desliga pro celular Olha lá Você pode ver aí Que ele Já tá carregando Colocou na base Já vai carregar Massa Então Toda vez Vai tá Sempre vai tá carregado Porque Sempre vai Você vai usar Quando você colocar Ele já vai carregar Como é que A gente desliga ele A gente pega aqui Clica aqui E segura Vamos segurar Desligou Como que eu sei que desligou Você vai ver no seu celular Que ele não vai tá mais aparecendo Como conectado É No bluetooth, né Vai tá aqui na lista Mas não vai tá É Conectado Correto? Aí ó Carregando lá Tá carregando Deixa eu dar a carga aí Pessoal A outra Outra dúvida do pessoal é Em relação ao Tamanho, né Ah, será que cai da orelha? Pessoal Encaixa perfeitamente Pessoal Não sei Depende do tamanho da orelha aí Mas É Se você usa fone com fio E fica encaixadinho Na sua orelha Cara Perfeito Não cai Não cai Faça exercício na academia Faça corrida na esteira Não cai não Fica bem fixo mesmo Basta você encaixar bem direitinho Lá no seu ouvido Lá Que não vai cair Não vai ter problema algum Muito massa Então galera Para finalizar o vídeo Você gostando ou não Desses fonezinhos aí Descendo o pau ou não Comprando da Apple Comprando da Apple Apple Pessoal fica aí Apple Não Erra Como é que fala? Apple 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 Maçã Você comprando da Apple Ou não Você comprando O i12 O i9 O i10 O i15 Tanto faz pessoal Esse fone Estão na moda É bem útil mesmo Não tem mais aquele fiozinho Lá Para estar atrapalhando você Já pensou você na academia E aí aquele fiozinho Passando por trás Aqui Para você enfiar Por dentro da blusa Para colocar lá Dentro do bolso Não cara Você pega esse fonezinho Assim ó Faz que nem Você pega o seu O seu smartphone Deixa lá na No armáriozinho Lá Ativadas as músicas E você vai malhar Roda a academia Todinha com ele No ouvido Aí basta só dar o toquezinho Para passar as músicas Três toques para voltar Você não precisa Estar andando com o celular No bolso Nem com aquele fio No pescoço Cara É uma mão na roda Você criticando ou não É Eu indico Compre um E teste Se você não gostar Aí você vem aqui No meu No meu canal Aí na Aqui Isso aqui é uma sujeira Do 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 adesivozinho Aqui Que eu Fiz a graça De colocar aqui Vou mostrar para vocês O que eu fiz Porque tem essa cola Aqui ó Eu peguei esse adesivozinho Aqui ó Da Oral B Né E fiz isso aqui ó Isso aqui é um Como é que você diz aqui ó Do fio dental Eu peguei aqui ó Peguei Pá Coloquei aqui Porque eu achei massa É meu Quem é que vai roubar fio dental Então pessoal É Eu indico Compre o i12 O i12 Se você não quer o i12 Compre o i10 Se você não gosta Do i12 Nem do i10 Eu tô Eu pedi agora O i14 O LK TE9 Quando chegar Eu vou fazer Um unboxing dele Ver se o som é massa Que nem O i10 E o i12 Eu indico Porque o som é massa 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 top Top mesmo E fora que Futuramente Os celulares Não vai ter mais Essa entrada P2 Os celulares Já estão vindo Já todos Sem essa entrada P2 E Aí os fones Com fio Vão ficar Ultrapassados Então é bom Você ter um Fonezinho Assim Bluetooth Olha aí pessoal Enquanto a gente Conversava aqui Esse aqui Completou a carga Azulzinho Nessa versão Aqui ele fica azul Eu já tive Uma versão anterior Que ela Quando completava Ele apagava Ele não ficava azulzinho Então aqui Quando estiver azul Também Completa a carga Certo Até porque Essa Essa ideia Aqui de fone Sem fio Não é nova A Apple Fez agora Mas já tem Ó Tem uns Cinco anos Aí que isso aqui Já existe lá na China Lá Eles usam os fonezinhos Sem fio Sem fio Essa praticidade Aqui De não ter marrom Fio Lá Já usa Cinco anos Atrás Aí a Apple Agora fez Com a qualidade Dela Mas quem fez Primeiro mesmo Pesquisando Foi a Samsung A Samsung Foi a primeira A fazer Esses fonezinhos Assim ó Sem fio E Você sabe né A Apple Tudo que ela faz Vira moda Mas a gente Procurando aí No registro A gente já viu Que já existe Há muito tempo Há cinco anos Atrás Já existia Esses fones Aí no mercado Então pessoal Chegamos ao fim Do vídeo aí Pessoal E aí A pergunta né Vale a pena Comprar? Então se você Quer essa Praticidade aí Do bluetooth Pequenininho Esse design Bacana aí Vale a pena Vale a pena Eu indico você Comprar Tenha um Se você não gostar Deixa guardado Ou vende Mas Vale a pena Então pessoal Um abraço a todos aí Quem gostou do vídeo Dá um like aí Se você tem Alguma ideia Alguma pergunta Alguma dúvida Pode perguntar aí Na medida do possível Aí quando eu tiver Online aí Eu tento responder E Vou deixar O link Na descrição Do Do rapaz Que eu comprei ele E aí você Conversa com ele Pergunta se ele tem Se ele não tem Se ele faz desconto Se não faz E aí você Compre o seu também Certo? Então Um abraço a todos aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau